Música Boa tarde, Senhor do ano. Vamos começar com a nossa aula da segunda-feira, 10 de agosto de 2020. Vamos começar com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Vem a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pronóstico de Deus já e hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tenha ofendido. Não deixeis cair a inditação, mas os dois dos humanos. Amém. Vamos com a nossa chamada. Ana Beatriz Arthur Gabriel Tiago Bruno E no livro de português, na página 44, vamos dar continuidade ao nosso exercício. No quinto, em qual das mais abaixo, crianças estão participando das atividades lúdicas. Então preste bem atenção quais são as hipílias. E com essa folhinha que está com vocês, será a nossa revisão, de acordo com tudo aquilo que a gente viu no dia a dia das nossas aulas. No primeiro, vocês irão ler o texto e responder sobre os viajantes e o urso. Depois dessa leitura, vamos responder as perguntas, tá certo? A. Por que o urso foi-se embora sem fazer mal ao viajante? B. Marque a alternativa correta em relação à atitude do amigo que escalou a árvore. C. O texto que você leu é uma fábula. Circule algumas características das fábulas que aparecem no texto que você leu. E em segundo, vocês irão completar as frases com as palavras que tem 11 consonotais. Com a letra A. Há muitas árvores e pássaros na floresta. Então vocês irão colocar as palavras de acordo com o que tem em encontros consonotais. No terceiro, vocês irão escrever o nome das imagens e circular os encontros consonotais de cada uma. No quarto, vocês irão situar corretamente as palavras e completar as frases que estão no quarto. No quinto, vocês irão ler as palavras e organizá-las nos grupos adequados. Palavras com B. L. C. L. F. L. G. L. P. L. T. L. E com isso, chegamos ao final da nossa aula. Fiquem todos com Deus e espero todos vocês para a nossa próxima aula. E lembre-se, fiquem em casa e estivem com a gente.